Pedro e Scooby e a Cíntia se casaram numa cerimônia íntima lá em Portugal. Você sabia? O atleta e a modelo estão juntos desde outubro de 2019. Os dois que já tem a união estável no Brasil reuniram amigos e familiares aí mais próximo em uma cerimônia íntima em Portugal. Não fui convidado, Anitta não foi convidada, Luana Piovani não foi convidada. Então muitas felicidades aos noivinhos aí e viva em paz. E já que estamos falando aí no casamento de Pedro e Cíntia, né? A lua de mel deles está sendo luxuosíssima. Sabia que o casal passou a primeira noite juntos após casarem lá em Portugal em um hotel de luxo lá em Lisboa com a diária, gente, a partir de seis mil reais. Rico, né? Vamos ver. Foram os vídeos mais gospel, viu gente? Porque eles postaram quase um nude lá. Pois quase não é mostro aqui, né?